Seguindo depois aí que a gente fez, ó, empunhaduras forehand, empunhadura backhand, empunhadura em duas Ferrituras de PT. Agora a gente vai fazer pra vocês aqui, o Vitro vai se posicionar aqui, movimentação. Quais os dois tipos de movimentação que a gente apresentou pra vocês? Movimentação e Chassé. O Vitro só vai fazer a movimentação pra vocês e Chassé. Qual é a movimentação e Chassé que eu vou fazer pra vocês? Você vai pra frente, e vai fazer o que você pode entender. Um pé e tenta pegar o outro. Voltou o Vitro. De novo para a gente, ó. Um, dois. Voltou. Um, dois. Movimentação em chassé. Muito bem, Lu. Ok. Qual a outra coisa principal que a gente aprendeu no badminton? Flip step. O que é o flip step, professor? O flip step é o movimento que o adversário faz de abertura bem pequeno para a lateral. Assim que o adversário bate na peteca, para que ele possa ter o quê? Uma melhor resposta para poder chegar na peteca. É um pequeno saltito que o atleta faz. Quando o adversário bate na peteca, ele dá um saltito. Agora que ele aterriza no chão, ele já vai para a peteca. Você vai deixar a sua perna levemente. Mais largo que o seu ombro. Não pode ficar na largura do seu ombro. Tem que ficar um pouquinho mais. Vem mais pegar para a gente mesmo. Você pode ver aí, ó. Se você perceber, o ombro está bem na perna, fica até o pé mais aberto aí. Já, um pouco mais. E essa aqui é uma posição que é mais adequada. E aí você flexiona um pouquinho a perna, você fica correto para a defesa. Usado muito essa posição aqui, na dupla, constantemente eles ficam nessa posição aqui. O que é aqui? Posição de defesa. Você joga a peteca para o outro lado. Vem. E se posiciona. Flip step. Voltou. Flip step. Seguido, seguido. Isso. Ok? Isso. Aprendemos o flip step. Aprendemos a movimentação em chassé. Movimentação em passe cruzado, que foi o último que a gente aprendeu. Vitor, vai em forehand, cruzando a perna. Vai lá, ó. Cruzou. Voltou. Cruzou. Voltou. Cruzou. Aí, isso. Muito bem. Agora a gente vai dar uma sequência agora para vocês. Quais os golpes que nós aprendemos. Muito bem. Eu vou jogar a peteca para o Vitor, para que vocês possam entender. Só para vocês recordarem. A gente aprendeu o net shot, que é a peteca curta na rede. A gente aprendeu o drive, que é aquela batida que a gente faz com a raquete em pé. Somente movimento de punho. Aqui. O drive. Somente aqui. A gente aprendeu o clear, que é a peteca de fundo e de quadra alta. Você joga de volta aqui no fundo de quadra alta do seu adversário. A gente aprendeu o drop, que é a peteca de fundo e de quadra na frente de rede. E a cereja do bolo no badminton, que é o smash, né? Que é quando você corta, que é o golpe mais potente para você cravar a peteca que tem no corpo adversário. Então eu vou começar com o Vitor aqui. Primeiro, com o net shot, que é a peteca curta na rede. Depois vou jogar a peteca a meia altura para ele fazer um drive. Depois vou jogar a peteca lá no alto para ele dar um clear. Depois um drop e nós finalizamos a nossa revisão com o golpe de smash. Ok, galera? Vou pegar um pouquinho mais de peteca aqui que molhou para nós. Vou começar aqui com o Vitor. Vou dar aqui a curta para ele, que ele fornei. Ele bate a curta para que vocês possam entender. Uma vida. De novo. Curta. Curta na rede. Aqui. Vou jogar a peteca a meia altura para o Vitor. Vamos agarrar com a mão para se gritar. É só perceber, ele vai fazer o drive. Ele vai avançar. Com a raquete em pé aqui, só fazer no meio de punho. Lembrando, é um golpe de drive. Usado muito na dupla. Ele vai avançar. E vai fazer isso. Voltou. Bateu. Voltou. Uma vida. Avançou. Avançou. Muito bem. Agora, o juiz vai dar um golpe de cria. Eu vou dar uma batida bem lá de fundo de quadra para ele. Ele vai fazer o cria de volta aqui. Eu vou esperar ele voltar no cria de quadra. A gente vai fazer quatro batidas de cria, para vocês possam entender. Tá bom? Uma vida ou cria. A última. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o drop. O que é o drop? O drop é uma peteca de fundo de quadra que o percadre dá na frente de rede do adversário. É o golpe mais difícil que se tem para dificultar durante o jogo de badminton. Você tem que tirar o peso da peteca, da batida, para cair na frente de rede. Porém, se você bater, tirar muito peso, ela pode dar rede. Vamos lá, viu? Então, drop. Eu vou dar um drop para o paralelo aqui. Paralelo, ele. Depois de vai, que vai, que é melhor. Agora, duas paralelas e eu vou cruzar. Uma. Agora, o Bico vai cruzar. Aí. Agora, a gente finaliza com a cereja do bolo. O que é a cereja do bolo para a gente aqui no badminton? É o smash. Vou erguer a peteca, meia altura para ele aqui. E o menino da quadra e o Bico vai fazer uma espécie de troca de perna já. Para esconder aqui, para que vocês possam entender. Vamos lá, Bico. Aê. Muito bem. Gente, essa foi a nossa revisão básica. Claro, ficou muitas coisas para trás. Mas o que eu passei para você aqui, o grosso, a gente precisa saber. A empunhadura vai reer de mergulhante. Os gols principais e a movimentação. Ok? Um abraço. Muito obrigado. E tchau, tchau.